Aí eu fico olhando nessa geração, Jojó Todinho, quer falar de Bíblia, Priscila Alcântara, Felipe Neto, Xuxa! Esse mesmo grupinho diz assim, se você não é negro, você não tem lugar de fala para falar sobre os sofrimentos do negro. Se você não é homossexual ou não tem contato com eles, você não tem lugar de fala para falar da homossexualidade. E se você não tem Deus na vida, não tem Bíblia, não tem teologia, a palavra também não é o seu lugar de fala. Há muito tempo, a Xuxa, Jojó Todinho, Felipe Neto, Priscila Alcântara, eles defendem a hipergraça. O que é hipergraça? O sacrifício vicário que Cristo Jesus fez no Calvário já basta. E cabe você somente aceitar Jesus como Senhor e Salvador e você já está salvo e pode continuar praticando tudo aquilo ao qual você praticava. Não precisa haver renúncia, não precisa haver um arrependimento sincero, porque Cristo já efetuou o que era para ser feito, a salvação dos seres humanos, quando o aceitam como Senhor e Salvador. É uma doutrina totalmente errada, totalmente contrária às palavras de Cristo Jesus e do apóstolo Paulo. E ele trouxe uma pregação e a Jojó Todinho não gostou desta pregação. E ela respondeu, e o pastor Eliseu Rodrigues, ele novamente vem a público e coloca o ponto nos is sobre Jojó Todinho, a Xuxa, Priscila Alcântara e Felipe Neto. Porque eles não conhecem a Cristo, verdadeiramente não leem Bíblia, não sabem quem é Deus, ouvem pastores e apóstolos hoje que pregam a hipergraça. Mas essas pessoas estão levando milhares de pessoas ao inferno, acham que estão salvas porque aceitaram a Cristo, mas não renunciaram ao pecado. Eu quero que você assista ao vídeo. Eu já deixei logo o meu recado, porque eu já não tenho paciência. E vocês ficam me cutucando, né? Agora ouça a Jojó Todinho. Conhece muito das Sagradas Escrituras, como descendo até o chão com seu funk, levando um monte de crianças a praticar o que não deve. Você sabia disso? Ouça as músicas dela. E ela querendo dar lição de moral aos cristãos. Quem é Jojó Todinho? Hã? Jó antigamente falava assim, Antes eu ouvia falar, mas hoje eu o conheço porque os meus olhos ouviram. Ela só ouviu falar de Deus. Ela ainda não conhece Deus verdadeiramente como Ele é. Ele é bondoso, mas Ele é justiça. O sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário é para aqueles que se arrependem verdadeiramente e o aceitam como Senhor e Salvador. Eu já deixei logo o meu recado, que eu já não tenho paciência. E vocês ficam me cutucando, né? É um tal de Eliseu, é um tal de Trovão, é um tal de não sei o que, é um tal de não sei o que lá. Quando eu começar a rasgar o verbo, depois vocês vão dizer que eu sou demoniada, tá bom? Então vocês me deixam quietinho, me deixem quietinha. Agora é a vez do pastor Eliseu Rodrigues. E na palavra ele coloca Xuxa, Jojo Tadinho, Priscila Alcântara e Felipe Neto, aonde eles devem verdadeiramente estar. Alicerçado na palavra em Cristo Jesus, através do arrependimento, da conversão e de uma metanoia verdadeira moral, espiritual e intelectual. Vamos ouvir o pastor agora. Tremendo, hein? Uma vez eu citei uma música de modo equivocado do pastor Juliano Son. E eu fui publicamente pedir perdão. O meu irmão Juliano Son nunca me respondeu. Por que eu pedi perdão? Como eu acabei de dizer, eu disse que eu falei da música de um modo equivocado. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Agora, ímpio. Esse é o primeiro ponto. A irmã Jojo não me respondeu nada. Eu acho que ela reconheceu que ela não tem lugar de fala. E há muitos irmãos seguindo esses artistas. Por quê? Desde a infância, Xuxa. Felipe Neto alcançou muitos adolescentes. E os crentes viciados na fazenda ficaram fãs da espontaneidade da Jojo Todinho. Mas uma coisa ela falou. Uma coisa ela disse. Eu acho que ela disse. Que ainda não sabe nada de Bíblia. Eu acho que foi por isso que ela não quis se expressar mais. A irmã Jordana. O nome dela é Jordana. Então, eu acredito que Jesus pode salvar a irmã Jordana. Transformá-la. Torná-la um instrumento nas suas mãos. Alain de Cristo Oficial disse que eu quero mídia. Eu acho que você também quer mídia. O que você acha não faz diferença nenhuma pra mim. Eu tenho 1 milhão e 800 mil seguidores no Instagram. 1 milhão e 500 mil na minha página. E quase 700 mil no meu canal do YouTube. Eu não quero mídia. Eu nunca comprei seguidor. Você pode estar me conhecendo agora. Mas o meu ministério não é de agora. Eu prego desde os 5 anos de idade. Vai lá na Bahia. Vai lá na cidade de Léus. Vem cá em Goiânia e pergunta onde eu congrego. Então, se eu achizo, não vou fazer diferença nenhuma na minha vida. Agora, artista sim, que é mídia. Eu quero os ouvidos dos meus irmãos. Eu quero os ouvidos dos meus irmãos. E eu quero... Proteger os meus irmãos. É claro, são meus irmãos em Cristo. Nós cuidamos uns dos outros. E eu não estou aqui pra responder a irmã. A irmã... Será que posso chamá-la de irmã? Pois eu não a conheço. Pelo fruto, a árvore que eu conheço ali... A raiz ainda não é... Como diz Paulo, não é santa. Mas... Se ela quiser aprender das escrituras... Eu dou curso pra ela. Se ela quiser aprender das escrituras... Eu mando a minha coleção pra ela. Eu mando a minha coleção pra ela. Não sei se vocês já viram aqui... Quantas pessoas que entraram aqui no meu Instagram... Falando bobagem... Eu chamei... Pra conversar comigo cara a cara... E a pessoa ficou sem argumento. O que é que eu faço? Eu mando meus livros pra essa pessoa. Ontem o camarada fez... Um comentário... Infeliz ao meu respeito. Dizendo que eu cobro... Dez mil reais pra pregar. Liguei, 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 liguei... Pelo direct, ele não me atendeu. Eu postei um story. Marquei ele e disse... Me responda ou me atenda. Me responda e me atenda. Se você é macho pra fazer um comentário mentiroso... Seja macho pra falar na minha cara. E aí... Ele me atendeu. E eu mostrei textos bíblicos... Sobre a obrigação da igreja... Em honrar os pregadores... Seus pastores. Mas... Também conversei com ele... Pastor Velho Tuvidal... Sobre... Os cães... Gulosos... Exploradores da fé... E da igreja do Senhor. Gente, para de pedir livro. Vocês têm dinheiro pra comprar. Vocês pagam internet... Vocês pagam iPhone... Então vocês têm condições de comprar livro. Vigia. Aí a gente não pode ofender os ímpios. São pessoas dizendo que... A gente não pode ofender os ímpios. Irmãos... Os ímpios ofendem a Deus todos os dias. Os ímpios ofendem a Deus todos os dias. Por que eles não podem ser ofendidos numa pregação? Vocês estão confundindo amor com concordância? Vocês já viram que o rei Asa... Depois... Depôs... A mãe dele do trono? O rei Asa... Depôs... A mãe dele do trono? Então, às vezes, irmãos... Até a nossa família... Marcelo, saudade... Até a nossa família... Tem que ser corrigida. Tem que ser repreendida. Pelos seus erros. Tem gente que é muito bom... Em corrigir filhos dos outros... A igreja dos outros... Mas a casa dele, não. Eu quero ler um texto pra vocês aqui. Pra vocês perceberem como que a Bíblia... É arma de guerra. Aí, algumas pessoas me perguntam... Pastor... Quem é a referência pra você? Em autoridade na palavra... Pastor Silas Malafaia. Em administração, eclesiástico... Bísepo Samuel Ferreira. Pastor José Wellington. 1º Reis, capítulo 18. 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 E sucedeu que... Vendo Acabe a Elias... Disse-lhe, Acabe... És tu o perturbador de Israel? 1º Reis, capítulo 18. 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 Elias que uma Eva iremos aí ano que vem ele está chamando Elias de perturbador de Israel, Elias é profeta Elias é profeta e ele está dizendo que Elias perturba Israel, e aí Elias vai dizer o que? eu vou orar por você você é uma benção Deus ama você continua falando da gente que a gente está aqui só para apanhar não meu irmão Elias olha para ele e fala assim no 18 perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai é você e a é a sua casa perturbador de Israel é você e sua família perturbador de Israel do povo de Deus é você e quem come da tua mesa sabe por que muitos famosos não defenderam a Bruna Carla? porque comem na mesa dos artistas gostam dos arrobas sabe o arroba? olha gente estou aqui com o cantor tal estou aqui com a cantora tal gosta do arroba gosta da marcação e aí vocês perdem a autoridade por causa das alianças e não é porque você esteve um dia com o ímpio ou tirou a foto com o ímpio que eu vou dizer que você é ímpio não isso é uma acusação genérica eu não posso fazer isso a questão é que vocês cantores artistas perdem a autoridade porque não tem aliança com o povo de Deus mas tem aliança com esses artistas que não tem nada de Deus na vida quantos de vocês que quando acaba o culto vocês cantam e eu prego e vocês fogem pela porta de trás para não tirar foto com os irmãos quantos de vocês agora quantos de vocês que gravam novas músicas os irmãos cantam nas igrejas vocês não repostam agora quando esses ímpios prostitutos maconheiros cachaceiros idólatras postam ouvindo uma música sua na cama da imoralidade sexual aí vocês repostam e vocês põem textão e quando morrem vocês até postam foto deles de asinha não vão mais e aí e aí e aí Tchau, tchau.